Bem vindos a mais um TV vegano pessoal e devido a nosso amor à Croácia a gente vai apresentar para vocês mais uma receita de lá né eu sei que não vou falar de futebol mas eu torci para Croácia é depois do Brasil isso claro primeiro Brasil depois que ele perdeu Croácia mas enfim vamos para a receita chama fritule bom pessoal quando você deixa a gordura esquentando a gente vai misturar os ingredientes aqui que a farinha de trigo é muito fácil mistura os primeiros ingredientes secos você tem os ingredientes aí na descrição a gente tá usando uma farinha de banana verde mas você pode usar a própria banana a biomassa de banana é essa é uma farinha de biomassa mas pode usar a massa é mas tudo igual a banana isso ou também pode usar um é o substituto do ovo é aquele ingrediente para dar liga que é a expectativa de vocês a biomassa de banana verde é super nutritiva baixa índice a gente viu sempre com as coisas então é bem legal o leite a gente usou de soja mas pode usar da sua preferência de preferência um sabor mais neutro se achar que ficou muito seco pode por um pouquinho mais de leite também tem problema agora o licor de preferência um licor de uva ou de amêndoas aqui a gente tá usando um de cassis uma colher tá fechado bom pessoal esse é o ponto tá tem que ficar bem mole assim difícil você tirar da minha mão mas olha que linda a cor dele olha o licor de cassis ou de uva fica com essa cor bonita é isso aí vamos lá para feitar bom pessoal é simples a receita né é só misturar os ingredientes como um bolinho de chuva e vamos experimentar aqui jogar um polvilhar um açúcar refinado uma chama de confeiteira e quem quiser também com canela e esse é sem canela o amor de chuva com um toque especial né um licor o alva passa um cafezinho então é nossa vai bem maravilhoso não cerveja né esse não é isso aí pessoal continue aí curtindo o nosso canal e semana que vem tem mais receitas e aí 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 Obrigado.